Oi pessoal, eu sou a Cristina. Se a Xen. Xen, vamos falar hoje um pouquinho da análise do perfil do investidor? Vamos! Então, a análise do perfil está relacionada com a instrução CVM 539, de 2013, que fala assim, que as instituições financeiras e instituições de alteração funcional pela Banco Central, elas têm que adequar os seus produtos, serviços, operações, de acordo com o perfil de investimento do investidor. Como é que elas fazem isso? Então, elas vão fazer um questionarizinho, que chama-se API, que é o próprio análise do perfil do investidor, normalmente. Bem direto. Bem direto. Então, vai ter umas 20 questões, mais ou menos, para tentar entender quem é esse investidor, o que ele quer, para saber que produtos eles podem oferecer. Então, tem essas questões. Essas questões vão querer entender três coisas principais. Primeiro, é saber se o objetivo do produto, do serviço, se adequa com o que o cliente quer. Depois, é saber a capacidade financeira do cliente. E, por último, é saber quanto o cliente conhece sobre os produtos financeiros. Poxa, é muito sério esse questionário. Eu achava que era para perguntar se você tem namorado, não tem? Ah, não. Isso é com o Facebook, não achei. Tá certo. E a coisa é mais séria mesmo. Então, por exemplo, se a gente pensa no objetivo dos produtos se adequa com o perfil do investidor, Então, você tem que saber qual é a finalidade do investimento, o cliente quer, qual é a necessidade de capital que ele tem, qual é a versão a risco dele, saber quanto tempo ele quer ficar no investimento também. Quando você pensar na capacidade financeira, entender qual é o fluxo de caixa dele, quanto ele ganha, com que precidade. Saber também quantos são os ativos, quanto é o atividamento do cliente. E também saber qual é a necessidade de capital dele. E por último, conhecimento, saber se o cliente já fez algumas operações, quais produtos financeiros ele conhece. E mesmo a formação acadêmica, a experiência, de repente, ele estudou economia, ou ele trabalha no mercado financeiro, ou mesmo ele vê os vídeos do Financio 101. Poxa, realmente, hein? Isso é ótimo. Então, o que você falou é de extrema importância, Cris. Porque eu acho que não é só porque o investidor vai fazer, porque a autoridade monetária demanda isso, requer que o banco faça isso, porque o banco quer. Acho que para o próprio investidor, essa atualização, esse cadastro de se adequar, de declarar qual é o seu perfil, é fundamental. Até porque, imagine, você preencheu isso, o API, dois anos atrás, mas depois de um ano, você cresceu na carreira, você está ganhando mais, você casou, e você está num outro momento de vida, ou você mudou de estilo de vida também. Então, está acontecendo várias coisas. E o banco, seu gerente, souber isso, se saber, se conhecer melhor você, vai ser muito mais fácil entender qual é o produto, o serviço de aplicação e poder oferecer para você. Isso, ambos lados ganham. Você perde menos tempo procurando o melhor investimento para fazer acúmulo de riqueza, chegar a ser um milhão, dois milhões, dez milhões. E o banco também poder trabalhar, principalmente o seu gerente, para poder trabalhar melhor o seu perfil, dando essa continuidade de seu objetivo. Por isso, é importante, faça essa atualização voluntariamente, não só pedir. Não, então. Isso é importantíssimo também. A atualização tem que ser feita mais ou menos cada 24 meses, as boas práticas. Sim. A gente falou assim, do perfil, quais são esses perfis, né, Shane? Exatamente. Tem três perfis, né, então é o perfil conservador, moderado e agressivo. Então, vamos lá, o conservador é aquela pessoa que, ela só quer manter o poder de compra, né, então, basicamente, ela vai investir em renda fixa, assim, desde poupança até um CDB, um tesouro direto, né. É, isso é bem importante, são conservadores, são aqueles que quer proteger o principal, né, investido, não quer ter seu patrimônio reduzido de pós nenhuma. Isso, aí o perfil moderado é aquela pessoa que está aceitando correr algum risco para ter algum retorno maior, né. Então, geralmente ele vai investir até 30% do patrimônio dele em renda variável, né. Mas ainda é uma renda variável, assim, em ações, alguns fundos de milhares, alguma coisa assim, são, é, renda variável é um pouco mais... É, ações só, ações boas, né, não é ações de alto risco, com muitas variações, no preço de ações, e conservando também aquela 70% ou até mais em renda fixa para conservar de novo o principal. Exatamente, né, chega agora, o perfil agressivo, ele vai ser, como o nome sugere, né, bem agressivo, ele vai investir, assim, cerca de metade do patrimônio em uma renda variável, mas, assim, uma renda variável mais agressiva também. É, em geral, jovem, né, que gosta de esporte radical, né, em todos os sentidos. É, não tem nada a perder, né, então vai lá e coloca investimentos também, algumas coisas, tipo, derivativos, né, alguns fundos de mercado, talvez. Derivativos, todo nome que você não conhece e tal, você acha legal, bacana, vai ter muito rendimento, ao curto prazo, daquela ansiedade de querer ser, querer ser, ganhar ser milionário, milionário, né. São investimentos que oscilam muito, né, então eles têm retornos maiores, mas um risco muito maior também. Mas as pessoas também vão manter uma porcentagem, assim, né, tipo, 50% ainda na renda fixa para ter um pouco de segurança, né. É legal também pensar que, assim, geralmente, é, sempre oferecer um produto que se adeque, né, ao perfil do investidor, né. Então, caso o perfil do investidor não seja condizente, né, com o produto que ele está querendo comprar, o próprio investidor tem que assinar um termo de ciência, falando assim, enfim, eu sei que eu estou comprando um produto que não se adeque ao meu perfil. Por isso que sempre atualize seu cadastro, seu API, é bom para você e para quem pode te ajudar, que são seus gerentes. É isso aí, né, gente, acho que deu para entender um pouco da análise do perfil do investidor. Se vocês gostaram, sigam o nosso canal aqui com a sua agência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.